Boa noite a todos! Estamos chegando para uma nova live, aguardando os convidados. Boa noite, Priscila! Seja muito bem-vinda! J.S. Gurgel, seja bem-vindo! Cacau Loureiro, Maelton, sejam bem-vindos! A live de hoje vai ser muito interessante! Priscila Timbó, já está na área! Boa noite! Bom dia, tia! Muito bom estar com vocês! Essa live hoje, ela promete! Para quem não me conhece, eu sou Kátia Salvaterra, sou colunista e colaboradora do canal de psicologia do portal ArtCult. E hoje a nossa convidada, Timbó, psicóloga, coach de carreira, que vai vir falar para a gente de um assunto que está super em voga, que são os nossos sabotadores internos. Olha ela aí, seja bem-vinda! Ah, tudo bem? Tudo bem? Deixa eu desconectar daqui. Tudo bem! Aí a gente fica melhor. Coisa boa! Então, hoje a gente, para começar, eu acho que seria bem bacana você começar se apresentando, falar quem é você, para as pessoas te conhecerem. Ah, bacana! Eu sou Priscila Timbó, eu sou psicóloga, coach, especialista em carreira e recolocação. E eu ajudo os profissionais a conquistarem o trabalho que eles tanto querem ter. E para mim é uma honra estar aqui, nessa live contigo, porque eu já fui uma colaboradora do ArtCult no canal Cultura Profissional. Não sei se ele está ativo lá ainda, mas se tiver, tem alguns artigos meus lá. E sou muito grata por esse convite, para poder trazer aqui para vocês e conversar um pouquinho sobre os sabotadores, para a gente entender o que acontece, como que eles nos atrapalham e por que que a gente não consegue realizar aquilo que a gente quer, né? Exatamente! Então, para a gente começar, lá vamos nós, vamos começar a definir o que que são esses sabotadores internos que tanto está se falando atualmente. Conte-nos! Vamos, vamos falar desses benditos, ou talvez malditos sabotadores, né? O que que eles trazem para nós? Então, os sabotadores vêm do conceito, né? Da psicologia positiva e que a nossa mente pode ser tanto nossa amiga quanto nossa inimiga. E ela está sendo nossa inimiga quando nós deixamos com que os sabotadores hajam, né? Estejam no controle ao invés de nós mesmos assumirmos esse controle. Então, é isso que os sabotadores fazem. E aí, né, vem aquela vozinha aqui falando, é igual assim, né? É o anjinho e o diabinho aqui. Então, a gente tem o nosso cérebro sábio, o nosso cérebro que está aqui nos ajudando, né? A nossa mente que está nos ajudando, mas tem aqui o outro lado que está nos atrapalhando. Então, aqui um fala, vai dar certo, outro fala, vai dar certo. Não, faz isso, não. Não tem condições, não. Então, nesse sentido. Sim, e aí eu achei um aspecto bem interessante que você falou, que é justamente esse aspecto. Que a mente da gente, ela pode ser a nossa grande aliada, como ela pode ser a nossa grande inimiga, né? E em que medida você sente que ela pode ser a nossa grande inimiga? Sempre que você tiver algum receio, tiver algum medo, algum sentimento em relação à frustração, raiva, angústia, rancor, tudo isso, e você fica incomodado com isso também, faz com que você esteja se sabotando. E eu vou trazer um exemplo aqui, hoje, super fresquinho, super real. Que é assim, eu me mudei recentemente de endereço, faz uns 15 dias, mais ou menos, e a gente ainda tem algumas coisas assim que a gente está organizando e tal. E o meu marido, ele resolveu essa semana, colocar isso pra acontecer. E aí, ele começou a fazer um monte de coisas. E eu disse, escuta, mas por que que você faz assim? Por que que você faz assado? E não sei o que, olha essa bagunça que você deixou aqui. Eu parei, olhei, começou a me dar uma raiva, começou a me dar um negócio assim por dentro. Eu parei, eu falei, quer saber de uma coisa? Arruma! Tá ruim, tá bagunçado, você não tá gostando, arruma! Eu deixei assim mesmo, porque eu não tenho tempo de arrumar agora. E tá ali, daquele jeito, porque assim, eu tô aos poucos arrumando as minhas coisas. Mas se você está incomodado, deixa lá no meu escritório. Deixa lá, faz a bagunça lá, não tem problema. Então assim, eu comecei a sentir a raiva, eu comecei... Opa! Peraí! Eu tô me sabotando, porque assim, a forma como eu reajo ao que ele tá trazendo pra mim, que na verdade é a raiva é dele, não é minha. O incômodo é dele, não é meu. Então assim, por que que eu tô trazendo isso pra mim? Não, falei, não vou estragar meu dia, não. Falei, fica aí com as tuas coisas. Se quiser, joga tudo lá, que depois, uma hora, a hora que eu tiver fim, eu vou lá e arrumo. Fecha a porta e vai embora. Entende? Então assim, é nesse sentido. Porque a nossa mente, ela tá sendo nossa inimiga, quando eu fico assim, realmente, não acredito, olha que filho da mãe. Nunca arruma a casa! Nunca! Agora que resolveu arrumar a casa, tá achando que pode vir me cobrar as coisas. E aí, eu vou ficar martirizando aquilo, mastigando aquilo, a gente vai brigar, a gente vai discutir, sem necessidade. Né, por quê? Porque é ele que tá incomodado, é ele que tá irritado, às vezes com outras coisas que estão acontecendo, que tá querendo descontar em mim. Falei, o quê, meu filho? Sai daqui. Falei, vai, vai, vai trabalhar, faz o que você tiver que fazer. Não me enche o saco, não. E é muito bacana quando a gente consegue perceber o que é do outro e o que é nosso, pra gente não se misturar nessa relação, né? E aí, eu fico pensando, quando a gente pensa nesses sabotadores, eles têm uma origem? Como é que eles são criados? Eles são inerentes à natureza humana? Todos nós temos, ou existe alguém que não tem esses sabotadores? Ah, uma boa pergunta essa. Sim, todos nós temos os sabotadores. De certa forma, quando eu comentei, né, será que eles são realmente ruins, bons, né? O que a gente pode trazer nesse sentido? Os sabotadores, eles vão existir sempre. Então, assim, ele vem com a gente, quando a gente nasce, a gente precisa sobreviver. E aí, pra gente sobreviver, o que a gente faz? A gente começa a aprender comportamentos e observar as coisas, de um ponto de vista que, assim, puxa, se eu fizer isso, é legal. Então, assim, se eu sempre fizer tudo certinho, tirar a data 10 na escola, for sempre perfeccionista em tudo, fazer tudo com cuidado, com, né, realmente com alta qualidade, puxa vida, as pessoas vão me reconhecer. Elas vão me dizer que, olha que legal esse trabalho que você fez, olha que bom isso que você fez. E eu vou me sentir, né, nossa, estou sendo reconhecida. Ou, assim, né, eu começo, aí tem aquela, às vezes, hoje, eu começo a ver as mães quando fazem isso, e aí eu falo, não, não é deixa, ele não quer. Não precisa obrigar a criança a dar oi. Então, às vezes, a mãe tá lá e fala assim, pulaninho, dá oi pra tia. Fala com a tia Priscila. Dá oi pra ela. E, às vezes, você não quer falar, você tem vergonha, você não quer se expor. E aí, a mãe fica ali cutucando. Vai, 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 fala. E a criança grudada na perna da mãe, ele fala oi, né, aquele jeitinho, assim, né, você nem escuta direito. O que essa criança tá aprendendo? Ela tá aprendendo que ela precisa fazer as coisas, mesmo que ela não goste. Ela precisa fazer as coisas para os outros, mesmo que ela não queira. E aí, ela tá aprendendo isso. Então, a gente começa a aprender situações em que a gente tem a atenção dos outros, a atenção das pessoas. E aí, é que a gente aprende que isso é bom. Mas no que que isso acaba sendo ruim? Isso acaba sendo ruim no sentido em que começa a me limitar. Então, puxa, é... Se não tiver bem feito, eu não vou fazer. Se não for para fazer bem feito, então eu nem faço. Eu preciso ajudar as pessoas. Eu preciso estar no controle das coisas. Eu preciso saber o que está acontecendo. Se eu não estiver no controle das coisas, como é que isso vai acontecer? Então, é isso que acaba sendo a autossabotagem. Quando isso te limita. Até eu abri uma caixinha de perguntas lá no meu Instagram. E uma das perguntas que fizeram foi em relação a gravar vídeo. E na área que eu atuo, com recolocação, agora tem uma coisa que está muito sendo utilizada, que é a vídeo-apresentação, o vídeo-currículo. E eu, inclusive, tive uma cliente minha, que ela abriu mão de uma vaga porque ela não conseguiu gravar a vídeo-apresentação dela. E aí, eu falei, puxa, mas peraí. Você está se sabotando. Você está se limitando. Por quê? Com medo do que as pessoas vão pensar de mim. Eu não tenho habilidade com a câmera. Eu não sei falar. Eu não sou espontânea. E aí, me fecho, não procuro melhorar e abro mão. Desisto. Não vou fazer isso. Então, é nesse sentido que a gente está se sabotando. Sim. Achei que você falou uma coisa bem bacana. Por algum momento da nossa vida, na nossa infância, a gente precisou nos adaptarmos para nós termos o amor dos nossos pais, que é fundamental para a nossa sobrevivência como ser humano. A questão é que, quando a gente se torna adulto, a gente mantém um padrão comportamental que é baseado na nossa sobrevivência, lá atrás. Mas só que aqui, como adulto, quando a gente visa na nossa trajetória profissional, na nossa vida pessoal, em vários âmbitos da nossa vida, eles começam a nos aprisionar, eles começam a nos limitar, e o fluxo natural da nossa vida começa a ser bloqueado. E aí, a gente começa a gerar conflitos, você diante, como você falou agora, da sua cliente. Eu tenho um emprego, uma oportunidade de emprego, que eu tenho que gravar um vídeo, e aí? E aí, me barreira, me limita, me aprisiona, e aí eu me deparo com esse obstáculo, e aí que entrou o teu trabalho como coach, trazendo essa consciência. Isso que eu acho interessante. Porque, assim, sabotadores todos nós temos, é inerente à natureza humana. Mas aí, é, ter consciência, fala um pouquinho disso, da importância de você ter consciência, poder olhar para esses sabotadores. O que eu ganho em olhar para esses sabotadores? Como isso vai beneficiar a minha vida profissional, a minha vida pessoal, ou a minha existência? Super importante isso que você está trazendo, porque a tomada de consciência é um ponto fundamental. Para que você, é a chave de virada, para que você possa ter a oportunidade de evitar que você se sabote, e que você esteja trabalhando com o seu cérebro sábio, que você esteja trabalhando com a sua alta performance. E tomar consciência de quando isso acontece, é super importante. Uma coisa que eu, trazendo até para o exemplo dessa minha cliente, que eu comecei a questioná-la, foi assim, o que você sente a hora que você vai fazer o vídeo, e aí você se assiste depois? Aí ela, ah, eu não gosto de me ver, eu não gosto disso, eu não gosto daquilo. Eu falei, tá. E qual que é o teu sentimento em relação a você abrir mão dessa oportunidade? Aí ela, a frustração, porque eu não consegui fazer uma coisa que eu vejo que é importante, que pode ser uma boa oportunidade para mim. Tá. E aí eu vou trabalhando com ela, para que ela entenda quais são os pontos que ela realmente, que é o gatilho, aquilo que promove, que causa faísquinha ali e faz a auto-sabotagem começar. E aí eu posso trazer até um exemplo meu mesmo, dessa questão de vídeo, que eu mesma, estar aqui agora, fazendo uma live, conversando com dezenas de pessoas ao vivo, me expondo aqui para todo mundo, até um ano atrás, era algo surreal para mim. Não, imagina, Deus doido. Me dava frio na barriga, dor de barriga, dava, passava mil coisas na minha cabeça, mas o que que vinha? O que que as pessoas vão pensar se eu falar alguma besteira? O que que as pessoas vão pensar de mim? E os meus amigos? Eles vão me ver também. Ai, que vergonha. O que que eles vão falar de mim? Depois eu vou ficar tirando sarra da minha cara. E aí, o que que eu fiz? Eu comecei a não poder ajudar mais pessoas, porque eu estava me limitando. Quando eu tomei essa consciência de que, peraí, será que isso realmente é verdade? Tenho vários profissionais que atuam na mesma área que eu, em outras áreas, que fazem isso e tem críticas e tem reconhecimento também. O que acontece? Então eu fui entender. Falei, puxa, peraí. O que que tá me fazendo não ter essa coragem de gravar vídeos é o que que os outros vão pensar de mim. Mas peraí. Eu tô limitando as pessoas que podem ter acesso a diversas informações que eu trago tanto pra carreira, pra recolocação. E eu tô limitando isso. As pessoas não estão tendo acesso a essas informações. E eu estou deixando de cumprir com a minha missão, que é ajudar as pessoas a conquistarem mais resultados e melhores resultados. e aí foi que eu não, peraí. Vamos ver o que que eu posso fazer pra que eu me sinta mais segura pra conseguir fazer isso acontecer. Então aí eu fui procurar me aprimorar, fiz alguns cursos, entendi como é que funcionava. Nossa, não sei mexer aqui no Instagram, não sei como é que faz pra fazer a live. É um negócio tão simples, mas assim, a gente sente uma burra na hora. Eu falei, não, peraí. Vou mexer aqui, vou fuçar e vou fazer isso acontecer. E tá tudo certo. Se tiver alguém que não queira, que não goste, tá tudo certo. Sabe o que eu achei bacana? É, achei bacana que você assinalou, assim, você tomou consciência do que tava acontecendo. Naquele momento, quais eram os sabotadores que estavam predominando, como é que eu estou pensando de uma forma que me limite. E aí, nesse momento, eu acho que o grande barato disso é você se responsabilizar. É você trazer pra você, assim, e se perguntar, pra que que eu tô fazendo isso? O que que eu tô sentindo? E quando você faz essa, você volta pra você, você assume o controle da situação. Porque, normalmente, o que que a gente percebe, falando de vida profissional? Estou desempregado. Ai, a questão da economia do Brasil tá tão complicado. Nesse momento de tanto desemprego, a pandemia. E aí, quando você faz esse movimento, você coloca toda a responsabilidade no exterior. 100% é responsabilidade do exterior. E aí, você se isenta dessa responsabilidade. Eu acho que, nesse momento, o que que você faz? Se a responsabilidade é zero minha, então, eu não tenho controle sobre essa situação. Então, nesse momento, eu percebo que os sabotadores, eles se apossam de você, e eles passam a gerenciar a sua vida. Então, você deixa de ser o motorista do seu carro, ou cocheiro da sua carruagem, se é da carruagem a sua vida, e você deixa com que os cavalos, sejam eles os sabotadores, eles que vão gerenciar a sua vida. E aí, o que que se faz numa situação dessa? Não, e isso que você tá trazendo, eu vejo que acontece, assim, com mais de 90% dos profissionais, das pessoas. Por quê? Porque, assim, ela deixa a vida me levar, a vida leva eu, ou eu nasci assim, me criei assim, né, Gabriela, então, e aí as pessoas vão deixando. Um outro exemplo que eu te trago é assim, o que que tá acontecendo nesse momento, eu faço trabalho também de Job Hunter, que é a apresentação do currículo do profissional para o mercado, eu apresento o profissional para o mercado, e muitos profissionais me procuram querendo, assim, ó, eu estou trabalhando, e eu quero sondar aí o mercado, mas eu quero que você faça essa apresentação. Não vai funcionar, porque eu posso te apresentar para o Papa, que não vai dar certo, não vai funcionar, porque não é só do meu lado, é do seu lado também, se você não se comprometer com isso, você pode pagar um caminhão de dinheiro para isso, pode pagar um milhão de reais, que você não vai conseguir o seu novo emprego, não vai dar certo. Por quê? Porque você não tomou essa responsabilidade, e quando você toma a responsabilidade, você toma as rédeas da sua carruagem, né, você passa a ser ali o responsável, você entende aquilo que está dentro do seu controle, e aquilo que não está no seu controle. Então, eu vou me preocupar com aquilo que eu posso fazer. Então, o que eu posso fazer nesse sentido? Ah, eu quero ser promovido. Ah, ok. O que eu tenho que fazer? Ah, eu já conversei com o meu gestor, eu já identifiquei as competências que eu tenho que desenvolver, eu já verifiquei que, de repente, eu tenho algum curso que eu tenho que fazer, ou vou procurar um profissional, um coach, um psicólogo, enfim, que vai me ajudar a identificar quais são as minhas competências que eu preciso desenvolver para chegar onde eu quero chegar. Então, é muito nesse sentido que as pessoas, elas terceirizam, né, elas terceirizam, e acabam se tornando marionete. Exato. Elas se tornam marionetes dos sabotadores. Exato. E é por isso que só 20% das pessoas conseguem resultado. Por quê? Porque elas realmente assumem a responsabilidade, elas minimizam as vozes dos sabotadores, porque a gente precisa, até certo ponto, de ter os sabotadores com a gente, para que eles nos direcionem, a gente não pode deixar eles o tempo todo fazerem a festa, né, na nossa mente, na nossa cabeça. Então, é muito importante a gente assumir as rédeas disso. Então, o que que eu, o que que tá nas minhas mãos? Quais são as minhas possibilidades que eu tenho? Ah, puxa, eu quero ser promovida, então, o que que eu vou fazer? Eu vou, realmente, buscar ajuda nesse sentido. Vou pedir feedback, vou fazer várias coisas, procurar ajuda profissional, para, para realmente, eu ter um melhor direcionamento. E aí, vão acontecer várias coisas. Eu tenho até clientes meus, que conseguiram a promoção, em seis meses, depois que nós fizemos o trabalho. E foi assim. E hoje, esse profissional, passado um ano, um ano, um ano e pouquinho, ele assumiu a gestão da América Latina, da área dele. Então, por quê? Porque ele não ficou aquilo que ele precisa fazer. Uma outra, uma outra cliente que eu tenho também, né, ela, ela assumiu, a posição de liderança. E aí, agora, ela precisa desenvolver as competências como líder. E aí, a vontade dela era o quê? Ah, não, vou voltar a ser analista, porque é o que eu gosto de fazer, é o que eu sei fazer. claro que é, é a zona de conforto. Né, agora, ser líder, ser gestora, nunca fui, nunca fiz isso. Como é que eu faço? Então, eu preciso procurar ajuda, ajuda nesse sentido, para eu me desenvolver. E não, também, não. Exatamente. Eu acho que, assim, e aí, o que você falou, disso, assim, que eu percebo? você faz a pessoa trazer a responsabilidade dela, para ela, ela se empodera, ela se apossa, né, desse aspecto da vida dela, ela te acessou como profissional, para dar suporte para ela, e falou assim, ok, agora vamos ver quais ferramentas, que eu tenho, a meu dispor, como se fosse um jogo de xadrez, acho que todo mundo deveria, nas escolas, deveria ter jogo de xadrez, porque o jogo de xadrez, é justamente isso, né, ele, você, né, estratégias, então, até a ferramenta, a opção 1, eu tenho a opção 2, eu tenho a opção 3, eu não tenho a opção 1, eu tenho a 1, a 2, a 3, a 4, então, o que que eu vou acessar? Se a 1, é, não, 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 foi por aí, eu tenho a 2, eu tenho, e aí, isso dá uma, uma dinâmica, a vida, que às vezes, a gente vai percebendo, que a gente não é, a gente está, e a gente tem, N possibilidades, né, para a gente estar, na vida, e eu acho que isso empodera, muito, né, e inclusive, eu achava até bacana, já que a gente está falando, sabotadores, 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 né, a teoria da inteligência positiva, ela fala que existem 10 sabotadores, então, dá para você falar de uma forma resumida, em que consiste esses 10 sabotadores, só para quem está nos ouvindo, poder se identificar aí, esse daqui tem mais a ver comigo, e eu acho que eu tendo aí para lá, né, porque a gente, não necessariamente tem um sabotador, a gente tem vários sabotadores, euzinhos falando no ouvido da gente, pode ser? Bem isso, a gente tem vários sabotadores, e tem um sabotador, que é o chefe da gang, ali que eu chamo, que é o dono, manda a chuva de tudo, que é o nosso crítico, e o nosso crítico, ele faz o quê? Ele faz você, se autocriticar, então assim, trazer muito também, para si, ah, isso é culpa minha, porque foi, foi eu que causei isso, e também tem que ter um equilíbrio, nesse ponto, ou, ele faz você encontrar, e criticar o outro, está vendo? Olha só, a Kátia, e a Kátia trabalha dessa forma, dessa maneira, e não gosto não, não quero não, e o problema é lá, e nas circunstâncias, a crise, essa pandemia, nossa, essa pandemia realmente acabou, né, 2020 é um ano que não devia ter existido no calendário, então aí você começa a criticar as circunstâncias, aquilo que está à sua volta, só que ele tem nove comparsas, que são ali, suas personalidades, que traz personalidade para esse crítico, né, e o primeiro deles, é o insistente, que eu chamo ele de perfeccionista, por quê? Porque a pessoa, ela quer sempre, é, fazer o que é certo, então vem pensamentos assim, o certo é certo, o errado é errado, e eu sei o jeito certo de fazer, então por isso que eu vou fazer, aí eu não vou delegar a atividade, porque eu não sei se a pessoa vai fazer tão bem quanto eu faria, então por aí vai, né, aí vem o prestativo, que eu chamo ele também de bonzinho, por quê? Porque o bonzinho é aquela pessoa assim, que, ah, eu posso deixar tudo de lado, e eu preciso atender a necessidade do outro primeiro, por quê? Porque se eu atender a necessidade do outro, o outro vai me reconhecer, eu vou me sentir amado por ele, só que aí eu me estrepo toda, né, porque aí eu abri mão das minhas coisas, aí quando eu vejo, tem as coisas dos outros, e as minhas pra fazer, então tem dificuldade de dizer não, então, é assim, nesse sentido. Aí, eu tenho o controlador, né, o controlador, às vezes você pensa assim, ah, não, mas peraí, a gente tem que ter controle das coisas, mas o controlador, ele gosta de ter tudo assim, né, embaixo das suas asas, quer saber tudo que tá acontecendo, e quer estar à frente de tudo que é controlar, então se, ele não deixa as outras pessoas controlarem isso, né, ele não deixa as pessoas assumirem isso, e aí ele acaba frustrando os outros, por quê? Porque as pessoas acham que não vão dar conta, que não dão conta, então tá ok, vamos deixar ele fazer. E aí, vem o hipervigilante, o hipervigilante, eu digo que ele tem um radarzinho assim, ó, problema, 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 então ele tá sempre procurando problema, então ele gera ansiedade, principalmente aí no Rio, né, então assim, ah, puxa vida, saí, ah, eu vi no jornal que, na rua tal lá, tem muito assalto, puxa, nem vou passar lá com o carro, se eu for lá, não vou nem parar no sinaleiro, né, porque senão eu vou se assaltar também, então a pessoa acha, ela fica assim, qual que vai ser o próximo problema que vai acontecer, né, então ela fica nesse, nessa busca incessante. Aí vem o hiperracional, puxa, o hiperracional, será que realmente, é, ele tem algum, ele é realmente um sabotador? Mas aí, assim, é quando você leva o racional acima de muitas coisas, então, assim, ah, isso pra mim não é lógico, isso não faz sentido, é, pra mim as coisas tem que ter uma ordem, tem que ter uma sequência, um método, é, deixa o sentimento de lado, o sentimento não importa, então ele trabalha nesse sentido. Aí vem o hiperrealizador também, ah, mas peraí, não é bom ter o, ser hiperrealizador? Ele pode ser o arcarólico, e aí, o hiperrealizador, o que que ele faz? Ele faz com que você fique todo o tempo ocupado e você não aproveita o momento presente, então você tá ali com a tua família no final de semana, mas você tá ali pensando, ah, não, puxa, amanhã tem uma reunião assim, assim, assado, eu tenho que fazer o relatório XYZ, e você não tá presente aproveitando o momento com a tua família, né? Aí tem também o inquieto, o inquieto é que é uma pessoa que tá todo o tempo também fazendo um monte de coisas, só que ela tá sempre, é como se tivesse assim, uma cerejinha, né, ali a noz, né, na frente dela, e assim, toda vez que ela aparece, opa, esse aqui é mais legal, eu vou pra lá, ou esse aqui vai ser mais bacana, eu vou pra lá, e aí começa e não termina muita coisa. E aí tem o esquivo, né, o esquivo, ele é o procrastinador nato, então assim, ah, puxa, não, não gosto de fazer isso aqui, então vou fazer só as coisas que eu gosto, vou deixar isso aqui pra depois. Aí o que acontece? Também perde prazo, às vezes tem que passar a madrugada fazendo um negócio pra dar conta, né, e aí faz de qualquer jeito, né, as coisas. E aí vem a vítima, a vítima, ela é aquela que faz um drama, ah, ó céus, ó a vida, ninguém me ama, ninguém me quer, ninguém gosta de mim mesmo, então, é, te leva, assim, ao extremo do drama, né, te coloca como um coitadinho ali, né, e aí gera nas pessoas, né, puxa, nunca consigo também agradar essa pessoa, nada que eu faço pra ela tá bom, né, e aí gera frustração também. não sei se isso faz, tá fazendo sentido pra quem tá assistindo a gente aqui, né, se você se identificou com algum desses sabotadores, né, Fane, é, o F Salva Terra colocou aqui, né, fazer muito esporte também, com certeza, né, porque você tá ali se ocupando, às vezes, e indo, né, além do teu, daquilo que você realmente consegue, né, então, você quer provar pra você mesmo, né, que é o workaholic, que eu consigo resultados, e eu consigo, eu consigo, e aumenta a competitividade, né, todo o tempo. O que eu acho é interessante, é, do que você falou, que, assim, eu acho que a, essa teoria da inteligência positiva, ela traz esses dez sabotadores, dá uma sistematização, ela sistematiza esse conhecimento, pra que eu, que tô lendo, que tô me informando a respeito desse assunto, possa me identificar, mas não no sentido de eu me culpar, me martirizar, e me sentir menos, e sim, você acolher, né, com amorosidade, quando você se identifica, porque, os sabotadores, eles são inerentes à natureza humana, né, nós não somos o personagem de desenho animado, tipo, uma mulher maravilha, até os grandes heróis, ultimamente, eles estão sendo humanizados, não existe mais aquele conceito de personagem ideal, perfeitinho, eles sentem, eles se magoam, eles sentem medo, receios, eles ficam tristes, é isso, né, então, é acolher com amorosidade, né, beijinho no ombro, eu me amo, sou maravilhosa, mas, no sentido de eu poder me responsabilizar, reconhecer, me identificar, e ver, ok, eu tenho esse aspecto que está inviabilizando esse, esse, esse aspecto da minha vida, então, agora, o que que eu vou fazer com isso, né, como é que eu posso me autoajudar, e aí, essa, essa inteligência positiva, essa teoria, ela fala, inclusive, do despertar um sábio interno, né, no aspecto da gente enfraquecer esses sabotadores, e a gente aumentar esse sábio interno, fala um pouquinho disso. Para falar disso, eu vou trazer um outro exemplo, de um cliente meu, que, ele me procurou, ele estava, ele estava trabalhando, e queria sair da empresa que ele estava para um cargo de gestão, porque ele, na empresa, ele já exercia esse cargo de uma forma indireta, mas não estava ali registrado, e nem recebia um salário compatível com essa posição. Ele conseguiu a oportunidade, ele conseguiu, foi assim, até algo muito surpreendente, porque foi bem rápido, ele conseguiu se recolocar na posição que ele queria, com um salário até melhor do que ele estava imaginando, e um dos sabotadores dele que nós conversamos nessa semana, inclusive, foi, na segunda-feira e eu fiz discussão com ele, é o hiperrealizador, que até foi o que ele identificou como o que mais estava atrapalhando eles nesse momento. E aí, eu perguntei para ele assim, você comemorou a conquista desse teu objetivo? Aí ele, como assim, comemorar? É bem a fala do hiperrealizador, né? Como assim comemorar? Ele comemorar, de repente, pode ser tomar um vinho com a esposa, sair para jantar, enfim, qualquer coisa, vai se dar um presente, qualquer coisa. Aí ele, puxa vida, eu não pensei nisso, porque o hiperrealizador, o que ele faz? Ele faz assim, você não fez mais do que a sua obrigação. Então agora vamos para o próximo desafio. Você não merece comemorar isso. Então você não fez mais do que a sua obrigação, vamos para o próximo. E aí, o que ele começou a pensar? Puxa, peraí, eu preciso comemorar as minhas pequenas conquistas. Mesmo, isso sim, é uma coisa que eu também fazia comigo, e agora, o que eu faço? Ah, não, vou sair. No começo agora de outubro, que voltou algumas coisas funcionarem aqui em Curitiba, tal, fazia meses que eu não ia no shopping. Falei, quer saber de uma coisa? Eu vou no shopping e vou comprar uma roupa para mim, porque eu mereço. Trabalhei para isso, esse mês, eu consegui e eu vou comemorar essa forma. Vou lá, eu mereço um presente. Vou me dar um presente. Porque eu também não fazia isso. Então assim, ah, puxa, não é tão simples assim. Talvez fosse melhor assado. Então, são as pequenas coisas que você consegue virar essa chave. Então assim, às vezes assim, puxa, peraí, o que eu posso fazer para melhorar isso? Pensar em três possibilidades, em três oportunidades, ao invés de você pensar no problema. Como é que eu resolvo essa situação? Ah, puxa, eu posso, de repente, sei lá, furar o pneu do carro. Ah, eu posso chamar o seguro para vir aqui me socorrer, trocar o pneu para mim. Ah, eu posso pedir ajuda para alguém aqui na rua, parar um carro aqui, sei lá, pedir ajuda para alguém e trocar o pneu. Eu posso ligar para alguém, pedir para alguém vir aqui me ajudar a trocar o pneu do carro. Ou posso simplesmente fechar o carro, deixar ele aqui, pegar um Uber e ir para onde eu tenho que ir. e eu não vou me atrasar. Depois eu vejo o que eu faço com o carro, venho pegar o carro. Mas assim, não ficar se martirizando com aquilo. Ah, não acredito. Está vendo? Só porque eu estou atrasada, furou pegar o carro. Nossa, e aí começa a fazer um drama em cima disso. Eu achei um aspecto interessante, você falou sobre o sábio. Vê se faz sentido que eu estou percebendo. É como se você, essa teoria da inteligência positiva, ela dissesse assim para você, Priscila, valoriza, aplauda o que você internamente conquistou. se der coisas boas. Estimule em você uma amorosidade. Estimule em você, é uma nutrição de valores que são divinos dentro da gente, e que os orientais têm até esse olhar da divindade no sentido não religioso, mas no sentido de sermos especiais. Você acha que tem esse olhar desse acessar o meu sábio interno para que eu faça com que esses sabotadores sejam enfraquecidos, não preponderem tanto na minha forma de pensar, na minha forma de agir, porque eles me tiram a energia, eles me enfraquecem, enquanto esse sábio ele me eleva, ele me traz poder pessoal, ele me faz acreditar que eu posso. Tem esse olhar? Com certeza. Com certeza. Porque você até tinha falado, tinha me perguntado com relação à consciência, da importância de trazer essa consciência. Uma das formas também de você trazer isso para a consciência você dá um nome para esse sabotador. Porque aí você começa a assumir definitivamente o controle sobre isso e aí o que acontece? O meu eu chamo ele de cagão. Por quê? Porque ele me deixava com medo. Eu não conseguia gravar vídeo. Nossa, eu era convidada para palestra, da palestra. Deus é livre fazer palestra para nunca na minha vida. E aí eu falei, não, mas espera aí. Sou eu que não quero ou é o cagão que não está me deixando fazer isso? Porque realmente, ah não, isso para mim não vai fazer muito sentido, não quero mesmo. Então, ok, está tudo certo. Agora, eu ficaria, ah, mas espera aí, mas se eu fosse fazer essa palestra ia ser interessante, né? Mas, ah, será? Não, não vou fazer não. que não sei o que. E aí, fico me angustiando, me sentindo ansiosa, enfim. E aí, a coisa não flui. Então, a partir do momento que você dá um nome e você começa a nomear ele, o seu cérebro entende que, assim, isso não é legal para você, isso não faz parte de você. E com o tempo você vai internalizando isso. E é justamente essas pequenas coisas de você se reconhecer, às vezes, para quem é perfeccionista, se permitir errar, experimentar o erro, né? Como que é? Não é simplesmente uma, não é só se cobrar, ah, eu não podia ter feito isso errado. Meu Deus do céu, eu não acredito que eu fiz isso errado, mas uma coisa ridícula, como é que eu deixei passar? Ao invés de ficar assim, posso aprender com esse erro? O que esse erro pode me trazer de bom? Então, nesse sentido que você consegue ressignificar isso e deixar o seu sábio tomando conta aí do seu espaço ao invés dos sabotadores. Não, eu achei muito bonito o que você falou, porque, assim, o fato de eu poder dar um nome para o meu sabotador, que prepondera e que limita a minha previsiona e que faz com que o fluxo da minha vida seja estagnado, eu tiro ele de mim, eu dou um nome para ele e aí eu começo a me relacionar com ele. Tipo assim, olha só, eu estou percebendo que você está presente, eu estou percebendo que você está querendo me puxar para trás, mas vamos negociar. Então, como você falou do seu cagão, olha só, estou te percebendo, você está aí. Então, vamos lá, vamos ver que ferramentas eu tenho para eu me ajudar e isso não te diminui como pessoa, você poder olhar para isso, isso que eu acho fantástico, você está se considerando humana, sou humana, estou viva, eu sinto, eu tenho uma história que justifica tudo isso, mas não é por isso que isso vai me invalidar e vai me parar. Então, eu vou pedir ajuda, eu vou buscar uma forma de acessar minhas ferramentas internas, seja pedindo ajuda para um profissional ou eu batendo um papo aqui comigo e perceber situações apenas como uma experiência, isso eu acho muito bacana o que os orientais falam a respeito disso, não tem uma experiência ruim nem uma experiência boa, sentir isso não é bom, isso daqui é bom, não, é apenas uma experiência, é apenas um sentir, o que é importante é que eu tome consciência e vejo e vejo o que eu posso fazer com isso, ao invés de ficar me chicoteando, pá, eu não posso, pá, eu não devo, eu não posso ser muito perfeccionista, não, eu não posso ser muito crítico, não, eu não posso, a gente é tudo isso, a questão, a diferença é o quanto eu tenho consciência ou o quanto eu não tenho consciência, Exatamente, e o que que eu faço com essa consciência, porque sim, você precisa às vezes avaliar e ter uma autocrítica, porque assim, puxa, não vou parecer numa live, né, toda descabelada, toda, né, bagunçada aqui, porque de repente, tipo, a minha audiência vai achar estranho, né, uma psicóloga, uma cônjula de nossa, é louca, coitada, né, então, tenho que tomar cuidado com isso também, então, eu tenho que ter uma autocrítica positiva, assim, pra que eu identifique isso, e aquilo que você falou, se muitas vezes, ah, ok, eu até identifiquei que eu tenho aí vários desses sabotadores que estão me atrapalhando, eu percebi que eu estou me limitando sim, porque os sabotadores estão tomando conta da minha vida, mas eu preciso fazer alguma coisa com isso, então, se você realmente quer assumir as rédeas da sua vida, você precisa se responsabilizar por isso, então, assim, puxa, eu vou procurar me informar, eu vou procurar um profissional pra me ajudar, especialista nisso, um psicólogo, enfim, eu vou procurar ajuda, porque se eu sozinho eu não consigo, então, eu vou procurar quem possa me ajudar. E que não tem problema nenhum nisso, né, e que não tem problema nenhum nisso, pelo contrário, eu acho que é uma atitude de humildade, humildade, lindo, assim, não estou dando conta, preciso de ajuda, fazer sozinho tá complicado, porque sabotador é sabotador, né, ele tá ali, anos dentro de mim, às vezes eu preciso de alguém, igual o cara que tem um personal trainer na contrata pra ajudar ele a correr, eu vejo coach nessa função, ei, ei, oi, você tá indo de novo pelo mesmo caminho, volta, volta, volta pro caminho, volta pro caminho, como se a vida fosse um caminho e que a gente tem, a gente olha e fala, olha, eu preciso chegar lá, só que tem algumas coisas, né, que seriam sabotadores, que vai desviando a gente do caminho, aí vem o profissional e fala, oi, volta, né, e aí eu acho que é tão bacana a gente poder se sentir acompanhado na vida, eu sou super fã, né, eu também, quando você tem um dia que está ajudando, isso faz grande diferença, eu tenho assim, mentores, que eu preciso, assim, entender de marketing, entender de vendas, não só da minha área, do meu conteúdo, e aí eu vou buscar pessoas que possam me ajudar com isso, aí às vezes eu tenho uma dúvida, que é coisa, pode ser uma coisa ridícula às vezes, puxa, como que eu respondo esse cliente que está me perguntando dessa maneira aqui, que aí já sai da minha alçada como profissional, e assim, preciso ter uma expertise comercial, então, eu tenho uma pessoa especialista nisso, que está me ajudando, está me acompanhando nisso, ah, estratégias de marketing, marketing digital, Jesus, o que é isso? Né, então assim, eu preciso disso para o meu trabalho, para ajudar muito mais pessoas com o meu trabalho, então eu vou entender como é que isso funciona, né, eu não vou ficar para trás, não vou deixar, né, de levar a minha mensagem, de ajudar as pessoas por causa disso, então é muito nesse sentido, da gente buscar realmente ajuda, e está tudo certo, a gente não vai ao médico, não está passando mal, né, agora principalmente, sintomas de covid, então estou aqui passando mal, eu não vou ao médico, então assim, da mesma forma que você vai ao médico, às vezes para tomar um remédio, alguma coisa assim, você procura um profissional especialista para te ajudar em outras áreas da tua vida. até porque nós somos seres em conexão, em relação, e eu acho que é em relação que a gente cresce. A Regina está colocando várias colocações aqui que são ótimas, é uma ótima psicóloga, e ela disse, boa, dar nome aos sabotadores, eu também adorei, Priscila, o Regina, esse formato, e aí ela fala que, nossa, como é difícil as pessoas reconhecerem que elas precisam de ajuda, ela lida com isso muito no dia a dia dela, concordo plenamente, Regina, é muito difícil as pessoas assumirem, e aí, leva tempo, isso é tempo de vida, quando a gente não se rende, ao fato, é tempo, não é, Priscila? Bem, olha só, não estava vendo os comentários, agora que eu estou vendo aqui, o Rafa Gomid, ele é um incentivador meu, porque assim, né, quando eu comecei a, eu comecei escrevendo lá no LinkedIn, foi assim que a gente se conectou, com você falando aí, né, de relações, foi assim que a gente se conectou, a gente não se conhece pessoalmente, então, a gente se encontrou lá no LinkedIn, ele me convidou para fazer parte do projeto, do ArtCult, e ele falava assim para mim, Pri, você já pensou esse teu texto, esse teu artigo num vídeo? Eu falei, não, é claro, já pensei, imagina, não consigo, não consigo fazer ainda, mas eu vou fazer, eu vou gravar, e passava assim, né, alguns anos, aí ele colocou aqui o canal do YouTube, o canal do YouTube está funcionando, Rafa, vai lá, se você não está inscrito ainda, vai lá, que toda semana tem, tem vídeo novo lá, para você ver, então, ele é um grande incentivador também, meu, em relação a isso. E deixa eu te falar, olha só, o papo da gente está tão bom, mas faltam oito minutinhos, para a gente acabar essa live, então, assim, eu gostaria que você desse, qual é a mensagem, que você poderia deixar para as pessoas, que estão nos ouvindo, diante desse tema, dê os seus recados finais, diga como as pessoas podem te encontrar, como elas podem te acessar, passo a bola para você. O que eu quero trazer de mensagem, assim, eu acho que isso aqui, essa nossa conversa, foi assim, um cutucar, né, foi um despertar, aí, para as pessoas identificarem, o que realmente está atrapalhando, o que realmente faz com que elas não consigam atingir o resultado. E aí, procurem ajuda, procurem sair disso, porque se você, ok, já entendi o que eu tenho, já entendi o que está acontecendo, ah, é o hiperrealizador que está isso, que eu vi que algumas pessoas colocando, é, mas se você não fizer nada com isso, nada vai acontecer de diferente. Então, é preciso sair das ondas de conforto, para que você assuma as rédeas da sua vida, não só a vida profissional, né, da sua vida, porque aí, o restante é consequência, né, faz parte desse processo que a gente está passando aqui. Então, ao invés de você ficar aí, se lamentando, se emargurando, procura, é, ter um olhar mais positivo para as coisas, a identificar possibilidades, ao invés de problemas, às vezes assim, puxa, eu olhei de novo para o problema, opa, olha só, o cagão aqui falando para mim que eu tenho que olhar para o problema, então, peraí, que solução eu posso trazer para isso? Então, é esse o meu recado, quem quiser, né, me acompanhar, pode me, pode me seguir no meu Instagram, pode também me acompanhar pelo, lá no link da minha bio do Instagram, tem minhas redes sociais, então, tem lá o meu canal no YouTube, tem um canal também no Telegram, que você tem acesso a todos os meus conteúdos, que eu compartilho em todas as redes sociais, fica centralizado lá, para você não perder nenhuma informação, então, no link lá na minha bio, tem todas as informações, para quem quiser me acompanhar, tá bom? E se tiver alguma dúvida também, fica aí, fico aberto, me manda um direct, a gente conversa, entre dúvidas, enfim, aproveita que eu deixei uma caixinha de perguntas lá, se tiver alguma dúvida, faz uma pergunta lá no meu stories, que aí eu respondo também. Boa! Vi aqui que nós fomos bem escutadas, todo mundo quietinho, a Ana Lúcia falou, estou caindo, estou caindo, desculpe-me, a internet dela está caindo, vamos dar mais uma olhadinha aqui, a Regina, obrigada, Priscila, te agradecendo, excelente meninas, obrigada e parabéns, nossa, passou tão rápido, quem foi? Como é que é? Goods 2, Sheila, excelente live, parabéns, Rafael dando parabéns para a gente, obrigada Rafa, graças a você que nós duas estamos aqui, exatamente, olha, Rafa, ele que se mexe com a pessoa, exatamente, olha, vocês estão realizando um grande sonho, vamos deixar a live gravada, coisa boa, muito bom, olha, foi um prazer, Priscila, estar com você, muito bom dividir esse espaço com você, foi graças a você que eu fiquei sabendo da, teoria, nada, da psicologia positiva, né, ler sobre isso, me interar sobre isso, né, foi muito bacana, bateu com muitas coisas que eu penso, e que eu acredito, né, junto com o que eu trabalho dentro da, do pensar chinês, que hoje em dia é esse, que é o meu grande foco, a filosofia chinesa, e como eu trago isso pra dentro do consultório, na minha acupuntura, na minha massagem, então foi muito bom compartilhar com você esse espaço, e saber desse trabalho tão bacana que você faz, tá bom? Eu que agradeço o convite, adorei também te conhecer, e o Rafa conecta pessoas, né, e só tem pessoas boas com ele. Uma grande rede, né, ele é um ser de conexão, viu, Rafa, você é um ser de conexão, muito bacana o seu trabalho, ele nos empolga, ele nos estimula, ele tira de dentro da gente, ele acessa os nossos sábios interiores, e ele nos desafia, cada vez que os nossos sabotadores dizem, ai, não, ele diz, vai que é bacana, e a gente acredita na Priscila, e a gente se lança. É, Rafa, olha ele, só chama o fera, olha, um beijo grande, a gente vai encerrar a nossa live, e que vocês usufruam, e que possam ver a gravação, beijo grande no coração, Priscila. Tudo de bom. Obrigada. Beijo, beijo, tchau, tchau. Tchau.